Vamos lá, começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, dia 5 de março de 2019. A partir de agora, você ficando muito bem informado com as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Vem junto comigo, vem junto com o Nilson Araújo. E a gente começa, claro, olha aí, já divulgando o nosso número do WhatsApp. Para você que tiver algum problema aí na sua rua, no seu bairro, mande fotos, imagens. Aqui, o número está aparecendo na sua tela e também os principais acontecimentos das rodovias, das estradas da nossa região. Dá um joinha, clique aí no gostei e também no sininho, para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Bom, vamos falar da feira de artesanato aqui em Santa Bárbara do Oeste, está de volta, quarta-feira. Olha aí, aqui na Praça Central. E atenção, hein, gente, ó, o horário será das nove da manhã até as cinco da tarde. Isso de quarta até sexta-feira e ao sábado das nove até as duas da tarde. E também inicia-se o calendário de 2019, que vai até dezembro neste mês, para você participar, então, ainda a feira de artesanato aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, teve um problema ontem pela manhã aqui no centro da cidade. É, o problema é esse ocorrido em uma fiação elétrica. Foi na 15 de novembro que obrigou, inclusive, a interdição de um trecho da calçada em frente ali a uma loja de confecções devido ao risco de acidentes. O estabelecimento ficou sem energia elétrica. Uma equipe da CPFL ficou de realizar os reparos na fiação, né, ontem por volta até das 18 horas. Mas é situação normalizada ali naquele trecho da rua 15 de novembro, hein? Problema grave que ocorreu num poste de iluminação elétrica ali envolvendo os comerciantes daquela região. Para a gente fechar o nosso Jornal da TVSB Notícias, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste reiniciou, no sábado, dia 2, o serviço de detetização e também de desratização em todas as escolas municipais. O objetivo é a manutenção da saúde dos alunos e também funcionários. 20 escolas estão programadas para os próximos dias. A previsão é que todas as unidades escolares recebam os serviços durante este mês. E com essa, o Jornal da TVSB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM690. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus